Música Música Eu sou império do amor, sou fibra, raça e paixão Fibra, não tem mais emoções 25 anos de amor ao samba Sacude nos corações Eu sou império do amor, sou fibra, raça e paixão Fibra, não tem mais emoções 25 anos de amor ao samba Sacude nos corações Música 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 Vamos lá Alfaia, chega aqui, chega aqui Alfaia Meu presidente, foram 50 dias de trabalho Pra gente tentar sonhar o sonho de chegar no grupo especial Meu país é humilde, a gente trabalhou muito A gente gastou o desvio que ele tinha Vamos lá presidente Alô comunidade da Praça Catone Olha, o Império do Havaí Mais um ano Eu quero agradecer pelo meu lugar a Deus Toda a comunidade nossa que faz parte do Império do Havaí Os compositores Os fascistas, os brincantes Os destaques O nosso pessoal de barracão O nosso pessoal que trabalha Em prol dessa agremiação carnavalesca 29 anos desfilando no carnaval 11 títulos, 10 de bloco Até a escola de samba Eu quero agradecer Ao governo do estado Pelo apoio que ele nos deu O prefeito E toda a imprensa Falada, escrita, televisionada Eu quero agradecer mais uma vez Ao todo o jurado Ao pessoal da nossa liga E toda a comunidade da Praça 14 É com você Grande Compositor Vou agradecer aqui também ao meu irmão O rapizinho Agradecimento ao nosso deputado Artur Bisneto Que sempre está com a gente Tras 60 dias No projeto social lá Escola que tem projeto social, hein Se chama Império do Havaí Pai, obrigado por tudo, meu irmão Vamos juntos Agora, Bruno, é comigo E eu vou dar o aviso Eu não estava morto Eu estava desmaiado E dá de volta Chora, meu cavaco Bom dia, meu cavaco Vem, 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 vem Tem história do céu Pai, guardou Daqui o ascoronte Passou De pop e aula Vamos aplaudir O ar a torçou Do poder do Havaí Tem história do céu Pai, guardou Mais escolas, corote, passou De bom pião, vamos aplaudir No ar a noite, sobre o imperdível, vamos aí O tempo, mesmo sem contigo e vivo Foi graça no seu destino Nossa Senhora, sua fé e devoção O dom, o radar de uma divina Iluminado na vida Fecha a sua inspiração Mas eu, o berço do samba Foi batista de mapa Dos seus patos encandou Com irreverente ao astral Fez aí o grande artista Carnavalesco do mau carnaval Troféu, saco de ouro Vem mil da noite para homenagear No berço do samba Valorizando a cultura popular Troféu, troféu Sato de ouro Troféu, troféu Troféu, troféu Com irreverente ao Com irreverente ao samba Valorizando a cultura popular Inovando, gritando Idealizando o seu talento As coisas com o amor O show, a cultura de uma estrela O brilhante, vou brilhar em qualquer lugar Vem salvar no salto O compasso mentido É cultura e arte do brasileiro Vem história no samba De amor Nas escolas por onde egem Passos De povo e alma Vamos aplaudir No ar a todos No enterro Amem Vem história no samba De amor Nas escolas por onde Passos De povo e alma Vamos aplaudir No ar a todos No enterro Amem Os tempos Vemos tempo de menino Fazendo aweisen Música 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 Música